Bom, o Patos hoje mostrou na semana passada a história da Leila, a Leila que é dependente de drogas, dependente de crack desde os 13 anos de idade, né? Mostrou lá o seu drama e aí encontrou o Bruno, né? O Bruno, você viu a reportagem lá e decidiu ajudar a Leila. Com certeza, né? Através da reportagem a gente se manifestou esse carinho de poder estar ajudando, né? Nós da instituição, a equipe toda completa, disposto a dar ela uma qualidade de tratamento, do qual ela não teve, não teve um conhecimento adequado do que é se tratar, né? Então hoje ela já encontra institucionalizada, está passando pelos processos, como todas as outras pacientes estão passando também, né? Dentro das terapias, dentro das normas e regras da casa, porque o dependente em si, ele perde muito nessa situação de ter norma e regra na vida dele, né? Então, hoje a Leila começou a interagir, né? Sabendo o que pode, o que não pode, ter horário pra tudo na vida, porque não é só o dependente químico, né? A pessoa normal, ela tem horário pra tudo, de acordar, de dormir, de trabalhar e o dependente que impede muito isso, né? Foi um anjo, Leila, que apareceu na sua vida? Nossa, foi um anjão! Hoje ela já tá sorrindo, né, Bruno? Hoje ela já não chora mais, né? Hoje ela já encontra com um sorriso no rosto e saber que é que um dia limpa após o outro. Uma coisa que outrora não conseguia se manter abstêndida, né? Nem por horas. Devido ao uso compulsivo, ela se encontrava e hoje tá aí, né? A sociedade toda vê que tá passando pelo processo. No início é mais difícil mesmo, né? O quadro físico ainda tá meio debilitado, né? Daqui uns 30 dias vai se tornar bem melhor. Mas já começou a ter autoestima, já arrumou o cabelo no final de semana, que é o dia da beleza, a unha, né? Já começou a arribar, como diz o outro, né? Então, assim, ela hoje se encontra em um estado bem melhor do que antes. Mas foi complicado, né, Leila? A gente viu na sexta-feira que você foi presa por causa de um furto de um telefone celular. Foi. Fiquei lá, foi quatro dias, né? São quatro dias, cara. Foi, fiquei lá quatro dias, aí apareceu um anjinho, tirou de lá. Tô aqui, tô bem, graças a Deus aqui, eles tratam a gente bem. É ótimo aqui, gosto daqui e quero ficar aqui. E outra, quero já aproveitar e agradecer as mulheres do posto de saúde lá da Alvorada, que elas também me ajudaram muito. E aí, Leila, vai sair dessa vida? Vou. E tô disposta. Você tá disposta a isso? Tô disposta a sair e recuperar minha família de volta, que é meus dois filhos e meu marido. Que você perdeu? Que eu perdi nas drogas. E é o que eu vou fazer. Se Deus quiser. Bruno, como é que vai ser o processo? São oito meses, mais ou menos? O processo dela são seis meses de tratamento, né? O processo de intoxicação orgânica são três meses. Depois, a preparação de prevenção, a recaída dela, pra socialização. Então, durante esse período aí, vamos pegar quente com ela, né? Pra ela fazer todas as terapias, participar de tudo. Começar a entender a forma melhor o que é a doença da dependência química, né? Porque, infelizmente, a sociedade julga muito, ajuda um pouco, busca esse conhecimento que a dependência química é uma doença, né? Não é uma deficiência moral. E hoje, assim, a gente tá aqui pra somar e ajudar ela. São outras quarenta mulheres aqui na clínica. Ô, Bruno, o que que chamou mais atenção na Leila pra você decidir ajudar ela? Porque foi a primeira passagem dela pela polícia. Essa história dela de estar desde os treze anos dependente de droga. O que que chamou atenção na Leila? O que comove mais a Leila, né? Período de uso, tem filhos, né? Eu também sou pai. E a gente sabe o tanto que é doloroso ficar longe dos filhos. Então, assim, ela perdeu tudo isso devido ao uso de droga. E hoje ela se encontra com os pensamentos novos, né? De recuperar esse tempo perdido dela, recuperar as percas do filho, do casamento, né? Tomara que dê tudo certo pra ela, reatar esse sentimento novo na vida dela. Ela tá aqui hoje buscando outro tratamento, né? Então, vai começar a se tratar pra que consiga saber quem é a Leila de verdade. Primeiro, ela tem que se encontrar, saber a doença que ela tem, cuidar desse período pra ela, tudo pra ela, gostar mais dela em primeiro lugar, né? Porque ela não tava gostando nem dela. E dá mais valor à família, à sociedade também, né? Só que assim, o que que a gente fala? A sociedade, ela cobra muito, infelizmente. E o dependente, quando ele busca um tratamento, que ele tem um conhecimento, só depende dele também. Que evite esse transtorno na vida dele. Hoje ela tá tendo essa oportunidade. Depois que sair pra fora, vai depender só dela, de ter os acompanhamentos médicos, psicológicos, né? Com assistente social, todo esse respaldo que o município dá. Que a saúde tem que oferecer. Lembra, meu irmão, trazer meus treinos pra mim, que eu tô sem os treinos. Você tá sem nada, ô Leila? Não, eles tão aqui me ajudando, entendeu? Mas não vai ser a vida inteira, meu irmão, pelo menos, tem que trazer minhas coisas. Cigarro, as roupas, calcinha. Eu não aguento falar isso. Leila, boa sorte pra você, viu? Muito obrigada pra vocês. Pra vocês também.